Eles pegaram velocidade, passou pela gente, aí eu ainda falei, meu, eles vão bater. Aí, quando a gente viu, eles já tinham batido. A senhora viu, o carro passou por vocês, é isso? Passou por nós, e aí quando a gente... Desviou de um carro, pegou esse. É, eles pegaram velocidade, né, tipo, pra, sei lá o que, correr, né? Eu já vi de ando e já bateu. Não, ele deu uma acelerada de 3 segundos e pegou esse carro. E já pegou o carro. Ele passou pela gente, acelerou, e aí já pegou ele. Mas foi uma acelerada que deu com uns 3 segundos, né, gente? Acho que o barulho foi... Sim, a roncada do... E eles queriam sair do local. As acompanhantes queriam retirar ele do local e levar pro hospital e tal, e a gente ficou segurando eles. Vai, queria levar ele no... A cabeça é isso, por favor, que a senhora assinou. Só pra deixar bem claro que, realmente, eles não queriam socorrer a vida. Sim. Não queriam ir embora. Aí já tá aqui cadastrado. Meu, se precisar... Tá vindo pra balada, sei lá, da onde eles estavam vindo. E o tiozinho... Peraí, deixa eu socorrer. Ele ia estar indo pra casa. Peraí, deixa eu socorrer.